O crime foi por volta das 8 horas da noite na rua Paineira, Parque Firmino Filho. Manuel Ribeiro dos Santos, de 40 anos, foi executado a tiros por dois homens na frente da esposa. O pedreiro reagiu a um suposto assalto. A broja estava dividida entre ele sentado em pé na bicicleta, depois da broja no meio, sentado mais baixo no banquinho que tinha lá. Aí foi quando eles chegaram, foi rápido, foi dizendo, perdeu, assalto, assalto. Mas os constantes desentendimentos entre o casal levam a família da vítima a crer em crime por encomenda. A esposa seria a mandante. Minutos antes do ocorrido, ela teria ligado para Manuel para atraí-lo até aqui. Quem afirma é a mãe de Manuel, que esteve no IML para a liberação do corpo. Foi ela que mandou matar meu filho, foi. Quantas pessoas participaram disso que lhe disseram lá? Duas. Duas, não foi meu filho? Duas. Aí ela quer dizer que, ela está dizendo que foi assalto por causa da moto. Mas meu filho não andava de moto, ele tinha na bicicleta do vizinho. Só chegou a botar a bicicleta, não sei nem se ele desceu da bicicleta, já foi recebendo o balaço. A acusada compareceu à delegacia. A comerciante, Erenilze Cabral, já havia prestado queixa contra o marido por agressão. Ela confirma as brigas e a ligação para Manuel, mas nega envolvimento no assassinato. Não, não mandei porque, primeiro que eu não vejo motivo nenhum, eu gostava dele, né, que hoje ele está mais no nosso meio. E eu não vejo motivo nenhum para me fazer isso aí com ele, jamais, jamais. Nós brigávamos muito, no momento de Rave, a gente fala mesmo besteira, já falei. Tanto eu como ele, ele me ameaçava, eu ameaçava ele. Mas, primeiro que a minha condição não dá para matar, né, financeiramente. E outra, eu não vejo motivo nenhum, jamais, jamais matar ele, nem por palavras, jamais mandando matar por bala. Policiais do 22º DP e da Delegacia de Homicídios fizeram diligências pela manhã, mas não localizaram os suspeitos. Sem dar entrevista, o delegado disse que ainda é cedo para precisar a motivação do homicídio.